Olá, professora Fernanda Lanza, muito bom recebê-la no nosso evento do Departamento de Fisioterapia Cardiovascular. Por favor, vai ser uma honra ouvi-la nesse instante. Obrigada, professor Juliano, professor Rafael, professor Francisco, famoso Chico, pela participação de vocês nessa atividade. Muito obrigada ao Departamento de Cardiovascular, que vocês enobrecem muito a nossa atividade e que vocês tenham, todos nós tenhamos um bom evento. Obrigada. Obrigado, minha cara. Então, como eu estava dizendo a todos, pessoal, a nossa ideia aqui hoje é compartilhar um pouco da experiência do Rafael, do Francisco, em algum momento também a minha, no sentido da reabilitação nos pacientes pós-infarto. Sempre é muito desafiador. Dentro da cardiologia, o infarto é um evento crítico, né? A gente sabe que o paciente que tem um infarto, e normalmente isso vai acontecer no domicílio dele, em algum evento social, esse paciente tem uma mortalidade na primeira hora extremamente importante, que pode chegar na literatura em até 80% dos casos. Então, olha que coisa catastrófica. A pessoa está tendo um infarto do miocárdio, na primeira hora nós temos literatura que fala que 80% dos pacientes pode evoluir a óbito. Então, não é pouca coisa, né? E 65% desses pacientes pós-infarto morrem nas primeiras 24 horas. Então, isso é um dos braços que tem publicado na literatura. E, lógico, a gente vai falar de situações nas quais o infarto ocorre e que a reabilitação vai atuar. Então, nós vamos fazer aqui um formato de um bate-papo muito, muito informal para a gente poder trazer alguns conceitos aqui do professor Francisco, do professor Rafael. E eu, particularmente, escolhi começar essa nossa reunião mostrando um caso de um infarto, para poder nivelar todo mundo que está aqui. E a gente discutir esse infarto, ver alguns conceitos de intervenção, de exame, de hemodinâmica, e é claro que sempre com foco na reabilitação física, deixando isso muito claro. A gente faz no nosso diagnóstico funcional a interpretação do estado geral do paciente. Isso envolve também as noções do que aconteceu com ele do momento da dor até o momento que ele vai chegar para você. É bastante importante ter isso claro. O paciente chegou no pronto-socorro com dor no peito, ele vai passar por todo um procedimento de intervenção médica, e num segundo momento você vai entrar na jogada para começar um programa de reabilitação. Então, a gente percebe, a gente conversou muito sobre isso, que existe uma lacuna importante no conhecimento do profissional fisioterapeuta, nesses conceitos fundamentais do que seria o infarto, do que seria o procedimento intervencionista, a angioplastia, a angiografia, o ecocardiograma, o router e assim por diante. Então, nós vamos dar aqui uma pequena pincelada no assunto e depois nós vamos entrar na discussão per se. Então, para isso, eu vou tomar a liberdade de compartilhar aqui um caso do meu serviço, e a gente vai poder fazer essa discussão. E lembrar, professor Rafael, professor Chico, a qualquer momento que vocês sentirem o desejo, basta, por favor, me interromper aqui e tomar a palavra. Peço a quem está aqui na plateia, fique com o microfone fechado, e aí o professor Chico e o professor Rafael fiquem à vontade para poder fazer essa discussão. Rapidinho aqui, deixa eu projetar. E a gente vai começar aqui. Então, vamos lá. Bom, mais uma vez agradecendo a todos pela presença, e isso aí eu vou contar aqui uma história, só para a gente começar a teorizar sobre ela rapidamente. Nosso foco primário não é o que eu vou fazer agora, é muito mais a discussão da reabilitação em si. Bom, vejam essa história. Um paciente de 48 anos, homem, trabalhava em serviço físico, uma servidora de gás, chegou ao pronto-socorro do nosso serviço às 6h40 da manhã, em 16 de junho, com dor torácica em aperto. Essa dor não irradiava, ele tinha sudorese profusa, náusea, um aspecto bem compatível com o evento isquêmico do coração, né? E ele me conta uma história, ele conta uma história para o emergencista, uma dor que o despertou do sono às 2h30 da manhã. E aqui cabe aquele comentário. Olha, 2h30 ele acordou com uma dor enorme, daquelas que ele nunca sentiu antes, e ele foi procurar o pronto-socorro às 6h40. Curiosidade, esse paciente mora a menos de 1km do pronto-socorro. Esse tempo do início da dor para a chegada no pronto-socorro faz toda a diferença. E um outro ponto importante, da hora que ele chega no pronto-socorro, ele tem que ter rapidamente o encaminhamento para a sala de hemodinâmica, se for o caso, se o diagnóstico for infarto, para que ele possa ser tratado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É importante entender que nos antecedentes pessoais ele era hipertenso, ele não tinha DAC prévia, não tinha diabetes, não era tabagista, nenhuma alergia, não teve COVID. Nessa época pandêmica, os eventos embólicos pelo COVID são uma realidade, a instabilidade de placa, então sempre é uma informação importante. Até aquele momento em junho não havia vacinado, o que chama a atenção, nenhuma alergia. Na história de vida, não era tabagista, etilista social, fazia exercício, então ele realizava musculação, caminhada em casa, um volume de treino que não era assim como a gente considera adequado, ele ia musculação entre duas e três vezes por semana, em sessões de no máximo uma hora, caminhadas com uma certa tranquilidade, em casa, nem saia de casa, então a gente não pode considerar isso um indivíduo extremamente ativo. Na história familiar, não tinha história para DAC precoce, então não era uma história familiar importante. O exame físico, ele em regular estado geral, localizado tempo e espaço, hipocorado, hidratado, sudoreico, aquele aspecto da dor, da náusea, auscuta cardiovascular e pulmonar normal, o abdômen também, nada que identifique, nenhum aspecto importante em membro inferior, a pressão relativamente baixa para quem é hipertenso, hipertenso tratado, normocárdico, saturando bem, não era, tinha aqui um MC de 26, ou seja, nada que chame a atenção, o eletrocardiograma, já sugeria aqui, pela dor, pela história natural, que o pronto-socorro já vá pensar nisso, nesse eletro tiveram alguns achados, mas a gente pode chamar atenção para esse aspecto dessa alteração de repolarização ventricular, com supra discretíssimo de segmento ST, na parede anterior, na parede superior, e a gente está falando aqui das derivações V3, V4, que mostram aqui um discreto supra, e assim, a gente vai pensar, ele começou com dor às 2h30, está chegando ao pronto-socorro às 6h30, é um evento em evolução, e às vezes a gente poderia pegar esse eletro muito mais alterado, não sei se o professor Francisco, o professor Rafael querem falar alguma coisa aqui, mas ele tem 4h de evolução de dor, e tem um eletro relativamente, não que seja normal, mas um eletro que poderia estar bem pior, a gente sabe que a magnitude do supra também tem a ver com a área comprometida, e a gente está vendo que tem alguma coisa acontecendo, natural que ele vá ser encaminhado num serviço de hemodinâmica para uma coronariografia, nessa coronariografia foi investigada... Oi? Desculpe interromper, só no ECG, queria fazer uma observação, por favor, desculpe interromper. Não peça desculpas, o faça sem hesitar. Na verdade, a gente é assim, o Juliano já demonstrou a imagem de uma sobrecarga ou de um discreto, o tipo de ST, mas a gente também tem que valorizar nos ECGs de adjunção, na unidade do torácico, os bloquios atos ventriculares, e aqui a gente tem um bloqueio ato ventricular de primeiro grau. Um diferencial importante é se esse bloqueio ato ventricular é agudo ou é antigo. Então, se o paciente já tem um bloqueio antigo, isso tem uma chance menor de ser associado a um evento isquêmico agudo. Agora, se esse BAV é novo, ele não tem, isso soma a importância do achado do supra. Então, apesar de ele ter uma alteração discreta, se esse BAV de primeiro grau é novo, ele valoriza o achado do supra que é discreto. Desculpe interromper, Juliano. Não, mas perfeito. Rafael, você acha que na presença do BAV, você vê que eu vou mostrar a imagem no próximo slide aqui, da coronária direita. Você acha, sabendo que a artéria do nosso sinusal, por exemplo, nasce da coronária direita, você acha que isso aí teria algum tipo de inferência para ter o evento do bloqueio ato ventricular, ter uma lesão de coronária direita especificamente ou não necessariamente? Qual que é a tua opinião, Rafa? Na verdade, assim, cara, você sabe que a gente discute muito isso aqui no PS, e a gente acaba vendo pela variação dos infartos diferentes comportamentos em CG. A gente aqui, nesse ano agora, de 2021, a gente é um hospital pequeno, um hospital de 50 anos, mas no ano de 2021, só no segundo semestre, a gente atendeu os 120 vezes a ENES de chegada, assim, com o super GST. E o que eu não vi ali na história, não sei se tem descrição, e às vezes a gente tem até uma valorização maior, é a posição da dor, da dor torácica, né? Não, não tem. É, e aí, por exemplo, assim, às vezes o que valoriza, assim, se você tem esse achado e ele coloca que a dor é uma dor epigástrica, né, mais de base, de coração, aí você já começa a ter uma ação maior coronária direita. Tem paciente que chega, às vezes, com alteração de dor intraescapular, né, nesse acessar, esse conférito, eu acho que também tem uma questão do posicionamento da angina, né? Isso, apenas um comentário aí na... Perfeito. Perfeito. Eu não quero atrapalhar, você não... Você não está atrapalhando, para com isso. Então, assim, quando eu olho para o cateterismo, pessoal, a investigação da coronária direita, aqui no freeze, você vê a imagem normal e na imagem aqui animada, você perceba, na angiografia, na siliconária angiografia, também uma coronária direita de calibre normal, seus ramos, a artéria do nosso inusual perfeito, então, a CD ali, sem nada que nos deixe preocupados. Mas na investigação da artéria descendente anterior, aqui eu já chamo a atenção para vocês, onde ela deveria correr, você percebe uma obstrução no terço proximal e ausência de fluxo na artéria descendente anterior, o que é muito compatível com a alteração em parede anterior do coração, né? A artéria descendente anterior nasce do tronco da coronária esquerda e, a partir dali, você tem um evento. Então, quando a gente olha para a angiografia, para a CINE, a gente vê realmente que o fluxo na ADA é praticamente inexistente, então, vocês percebam aqui a ausência de fluxo, né? Isso chama atenção, é um evento, como a gente já viu, um evento infarto, que, claro, o hemodinamicista, ao perceber um quadro como esse, já passou aqui, vocês estão vendo a insuflação do balão para tentar recobrar a luz, devolver o fluxo e a gente vê, depois do balão, o fluxo se restaurando aqui do lado, discretamente, a gente percebe aqui, quando eu olho para cá, eu vejo uma restauração de fluxo, mas uma restauração parcial, aqui nesse momento com o balão e uma particularidade desse infarto, pessoal, é que esse infarto era um infarto em que eles perceberam uma alta carga trombótica na ADA, então, a gente percebe essa alteração difusa de fluxo, aqui demandam um certo expertise e a gente tem, quando a gente, quando se abre a coronária, vai se buscar o fluxo, essa escala que eles chamam de TIMI, T-I-M-I, um fluxo TIMI 3, restaurar o fluxo e aqui eles tiveram dificuldade para isso, isso pela alta carga trombótica que estava na artéria descendente anterior que a gente está vendo aqui, então, uma artéria importante que está muito ligada a evento arrítmico, a parede anterior é muito importante para a cístula ventricular, ela é bastante pró-arrítmica, então, assim, é um paciente que levanta atenção na fase aguda, lembrando que até aqui nós não temos atuação primária, a gente está só acompanhando esse quadro, mas eu gosto desse tipo de discussão para reforçar para todos nós a importância de conhecer a fisiopatologia, só esse detalhe que o Rafael colocou, da origem da dor para pensar em qual artéria, se você vai colocar uma não invasiva, por exemplo, a lesão está na coronária direita, de repente o VD não está legal, a lesão está na coronária esquerda, já é outro aspecto para usar a VNI, não é o fórum de hoje, mas a gente começa a pensar que são informações que são relevantes. Do ponto de vista... Fala, meu amigo. Juliano. Diga. Só ainda seguindo exatamente nessa tua descrição, que eu acho que é importante e a gente poder aproveitar o movimento do caso. Você pode, por gentileza, voltar só na projeção da coronária direita em um instante, por gentileza? Já estou, né? Então, isso, o que eu queria demonstrar? Eu não consigo, eu não sei, o meu mouse não aparece, é só o precursor, né? Mas pede que eu chego lá. Então, não, beleza, o que eu queria dizer? Eu queria mostrar que essa coronária direita, gente, como vocês podem ver, ela é uma coronária direita que a gente chama dominante, olha como ela é comprida, e boa parte dessa coronária direita, ela está garantindo a ligação da parede anterior da DA. Então, ela tem o quê? Ela tem uma coronária direita que garante uma ligação para a DA e que faz com que um infarto, muitas vezes, tão grave como esse de DA proximal, Eu vendo que é uma artéria que o Benjia colocou importantíssima, a artéria movidora, que é aquela artéria, a artéria talvez mais significativa da DA, produzisse uma alteração eletrocardiográfica discreta do ST e não tão mais importante. E esse paciente, talvez, né, gente, ele tenha uma evolução aterosperótica dessa artéria até chegar à inclusão mascarada com relação ao sintoma de angina, porque ele tem uma coronária direita dominante. Então, me parece, nesse TAT, que essa coronária direita protegeu a área isquêmica da DA dele, né, no tratamento do infarto. E se a gente voltar para o desimento anterior, que a gente exalagem, aí a gente vê, olha só, é uma lesão quase no tronco, né, quase na saída lá do tronco para o desimento anterior. E aí, a DG, como o Dilano colocou, uma carga trombótica bem alta, que partiliza, né, a fusão total da pele, então, é um fato importante do desimento anterior e que, na minha opinião, ela teve uma, esse paciente, ele teve um efeito protetor da coronária direita porque ela é dominante. Então, isso acho que é importante quando a gente for falar de remascularização completa, incompleto do meu cargo, a gente entender que, às vezes, a gente pode ter uma artéria com uma obstrução que ela pode gerar um grau de isquemia, mas ela pode estar protegida pelo leito nativo ou por artérias dominantes, como, nesse caso, a coronária direita. Perfeito. E essa noção anatômica, né, essa noção anatômica, fisiológica, é muito importante para que a gente possa entender a fisiopatologia e depois intervir sobre a alteração fisiopatológica. Diga, com certeza. Contribuindo, essa é a sorte dele, né, como o Rafa falou bem, ele tem uma delonga, porque ele não tem muita circulação colateral, né, ele é um cara jovem, 48 anos, não parece que é um processo muito crônico e ele não fez, pelo menos eu não percebo, muita circulação colateral, o que acaba, o que poderia fazer esse infarto, um infarto mais grave, né, e fatal. Perfeito. E aí, vocês estão vendo aqui o tratamento, pessoal, e depois do balão, o que se percebeu é que o fluxo melhorou parcialmente, não teve uma restauração completa de fluxo, vocês percebam na imagem aqui, que com a abertura do balão, eles perceberam ali essa carga trombótica importante, o fluxo se restaurando parcialmente, ou seja, por enquanto, nós temos um coração que teoricamente estava sofrendo por um aspecto isquêmico, mesmo com uma alteração na época cardiográfica pequena, é um coração que está em sofrimento, e que eles perceberam pela alta carga trombótica, nesse momento, a equipe de hemodinâmica interviu e aspirou esses trombos, então eles perceberam essa carga trombótica importante, foi feita, aqui não vai ter o filme, mas eles aspiraram os trombos com catéter de aspiração, e aí vocês percebam que no resultado final aqui, você tem o fluxo da ADA bastante importantemente restaurado, ainda existem sinais de trombos aqui, o fluxo distal prejudicado, então essa ADA não revascularizou completamente, e nesse momento, veja a particularidade de entender a evolução do infarto, pela alta carga trombótica, eles perceberam ali no exame, que se tentasse implantar um stent aqui, existia um risco enorme de embolizar essa artéria ainda mais, criar um fenômeno chamado de no reflow, que poderia comprometer o quadro, então naquele momento, o Heart Team, que estava de plantão, escolheu apenas usar o balão, aspirar os trombos e manter esse paciente, a hipótese que eles levantaram aqui, vocês vão ver já já isso, é uma hipótese de um evento embólico, agudo, e não de um evento associado a uma placa aterosclerótica, claro que para saber se existia placa ou não aqui, era importante um exame intravascular, como o ultrassom intravascular, como a tomografia de coerência óptica, que existem também para que a gente possa ver a imagem da coronária, mas nesse momento a hipótese era um evento embólico, e vocês vão ver por que isso aconteceu, então ele não teve uma restauração plena de fluxo, melhorou bastante a perfusão, a gente consegue ver aqui um pouquinho do leito distal, mas a gente vê que perde-se a densidade do fluxo do contraste, diminui-se a perfusão distal, e aí, graças ao bom Deus, a proteção que vem da CD, mantendo a DA, principalmente, a parede anterior funcionando bem, na parte inferior, principalmente, pela irrigação da DA, da CD, que vem lá de baixo, protegendo essa DA, mas essa restauração de fluxo não foi perfeita, quando o fluxo volta perfeitamente após o procedimento intervencionista, o hemodinomicista descreve no prontuário a obtenção de um fluxo time 3, que se chama, quer dizer, o fluxo voltou perfeitamente, nesse caso, não foi o que aconteceu. Seguindo a história aqui, ele teve esse problema no dia 16, ele fez um router, nada que chamasse muito a atenção, você vê que esse paciente com uma frequência bastante tranquila, algumas extracências ventriculares, isso, para a gente, seria mais importante, isso aqui surgisse depois e não tivesse antes, mas são poucos eventos arriticos, você vê, nove arritmias ventriculares isoladas, sete supraventriculares, isso aqui está muito sujeito a acontecer na população, a pergunta se faria assim, se tivesse um router antes, não tivesse nada, e depois do evento esquema começasse a surgir alguma alteração, a gente poderia se preocupar um pouco mais com isso. Chama atenção que nesse router ninguém mencionou a questão do bloqueio atroventricular, então, aquilo que o Rafael falou, você vê, aqui eles colocam o intervalo PR dentro da normalidade, não se observa aqui o BAV, não sei se um dos dois quer comentar um pouco sobre isso, como é que lá no primeiro eletro tinha isso e nesse router aqui, dois dias depois, já não aparecia mais, talvez a associação do que o Rafael falou, o evento agudo causando o BAV e depois com a melhora do fluxo, o BAV desaparecendo, não sei, se vocês quiserem falar, Chicão, Rafa. Fica à vontade, eu acho que se quiser complementar, é importante, eu acho que é interessante colocar aqui, porque na questão do outro, ou no final da revascularização que a gente tem na relação ao TIN, é que a gente vê que esse tipo de cátere tinha uma lesão com uma lesão total do BA, mas a gente não vê outras lesões em outras coronárias. Perfeito. Isso já é um paciente que a gente já começa a suspeitar de uma alteração por trombo, mas não necessariamente associada à aterosperose, que é a principal causa de infarto. Então, geralmente, quando o paciente tem um infarto com uma doença periosperótica associada em que a placa rompe e ele tem a formação do trombo, você encontra outros pontos de doença associada. Você pode ter placas calcificadas, placas instáveis, placas instáveis. O que chama a atenção ali, eu queria contar é que apesar de uma lesão grave como essa, ele não tinha sinais de doença periosperótica em outras artérias. E aí, isso chama bastante atenção e ainda mais em um paciente relativamente jovem, ativo, que teve essa doença. Então, paciente com calta carga trombótica, sem doença teriosperótica de base, justifica, na minha opinião, toda a preocupação que eu fico de vocês em continuar a investigação. E aí, de um momento, eu queria fazer um parênteses só, acho que o que eu tenho vontade para comentar é que essa é uma formação muito importante para a fase 1 do programa de educação. Então, esse paciente, ele está na fase micro-hospitalar, esse paciente, ele está na unidade coronaria, já está sob os cuidados de fisioterapia, sei que vocês têm um serviço de excelência, nessa fase de entendimento micro-hospitalar, acho que a oportunidade de conhecer o Otomorício, sei que vocês têm uma valorização importante com relação à intervenção, mas é importante a gente entender em todas as pessoas que estão nos assistindo que você tem um paciente que você está iniciando a fase 1 ainda, que teve um infarto tratado, mas a etiologia do IAM ainda não está definida, ele segue em investigação. Isso sugere alguns cuidados com relação ao tipo de atividade e exercício ainda que você vai fazer. Então, a questão da mobilização é importante, mas a gente ainda segue para descobrir por que esse paciente infartou. Perfeito. Perfeito. Gil, lá no Router, se puder voltar, uma coisa que é positiva e que a gente, às vezes, tem que ficar atento quando a gente vai fazer uma admissão no pós, principalmente, é quando os pacientes cursam no pós-infarto com o QRS alargado, que não é o caso dele. Ou sinais de onda Q profunda. isso é um sinal de que houve ali uma morte, uma necrosma, uma ausência de produção elétrica naquela região. Então, ele coloca ali QRS com duração dentro dos limites de normalidade. Isso é uma coisa boa no pós, no pós, lá na fase 3. Então, isso é uma coisa que chama atenção positivamente. E aí, a gente vê que ele teve um evento esquema, a troponina subiu, a CPK, a CKMB, ele teve uma alteração importante, aumentou uma leucocitose, tudo isso é possível de acontecer. E, curiosamente, isso aqui no dia 16, na chegada dos anos de admissão dele, não vamos entrar no mérito aqui para a gente não se alongar nessa área aqui, não é o fórum de hoje, mas deixando claro o Covid negativo. E é claro que o paciente, após o evento do procedimento intervencionista, só chamando atenção para um dado, veja, um mês depois, quando ele retornou ao consultório com o cardiologista que tinha entrado com a torvastatina, a torvastatina para esse paciente que possivelmente não era deslipidêmico, você vê que o LDL deita 14, então esse paciente, isso é mais um fator que contribui para a gente não pensar em doença de origem de placa, porque o LDL é um dos grandes fatores disso, ele não era hipertenso, não tinha ali obesidade, o LDL já era baixo com o uso da atorvastatina, o LDL caiu para 14, o que não pode, então nesse momento eles suspenderam até a torva. Então para a gente pensar que é um paciente que tem uma glicemia normal, então a gente fica assim naquele aspecto de pensar no aspecto pró-trombótico. E aí vem essas questões, olha aqui, no raciocínio clínico do Heart Team, isso que você falou, foi. você falou que a glicemia normal até está ali beirando 96, está ali beirando o pré. Sim, sim. Aí só um detalhe para a gente, o ideal era fazer o teste de tolerância à glicose, que às vezes a gente come a logomina glicada, talvez ele não está no pré. Mas ainda assim, Chico, é verdade? Não, com certeza. Ainda assim, a gente tem que pensar assim, pô, a placa, não é DAC, isso aí não é DAC. É isso, não é doença arterial coronar, é aquele conceito da cronicidade da doença, né? Então a hipótese de embolia trombose, quando isso acontece, olha lá, convocaram o hematologista para pesquisar alguma doença do sangue, né? Fizeram o ecocardiograma transesofágico aqui e no ecotransesofágico, agora já em julho, já 20 dias depois, importante chamar a atenção que a fração de rejeição do paciente está extremamente normal, as câmaras todas de diâmetro normal. Então esse paciente que teve um infarto de DA, a artéria DA, quando oclui, a parede anterior é uma das que mais remodela, então você tem alteração de função e nesse paciente a fração de rejeição muito preservada, todas as câmaras normais estão mostrando que o procedimento, o tempo porta-balão, que tem que ser de no máximo 120 minutos, idealmente menos de 90, nesse paciente foi de menos de 50 minutos, então ele foi tratado rapidamente, reabriram a coronária, esse ecotransesofágico mostrou um aspecto, um achado muito importante que eu quero chamar para vocês aqui. Nesse eco, eles descobriram aqui a presença de um forame oval patente e esse chunte paradoxal. O forame oval patente, pessoal, quando está presente, favorece o evento embólico, é um evento na cardiologia que tem que ser valorizado, então 33% das pessoas podem ter aí um FOP, faz parte de estar vivo, mas existe uma associação do FOP com eventos embólicos, e nesse aspecto da doença não aterosclerótica, como obstrução coronariana, essa embolia paradoxal, o FOP foi um achado no eco que foi feito para ver função ventricular e fração de ejeção, remodelamento, esse FOP como um achado motivou após discussão do Heartstein com o hematologista a questão da intervenção, lembrar que membros inferiores os dopers todos normais, e a gente vê que ele foi levado para o fechamento do FOP. Se o FOP que é um evento que favorece o evento embólico estava presente, a ideia aqui era fechar o FOP, então para quem não está acostumado com isso, a gente tem o eco transesofágico, eles estão insuflando uma prótese aqui que vai ocluir esse forame oval, você vê que ela é insuflada bilateralmente, ela é colocada na parede do átrio esquerdo, na parede do átrio direito, e a gente percebe aqui depois essa prótese implantada deixando aqui, evitando a passagem de sangue, evitando a passagem dessas microbolhas que eles testam no ecocardiograma que mantém aí, minimizaria o risco de novos eventos embólicos. Então esse paciente tem lá um evento isquêmico e nesse novo procedimento para fechar o FOP, eles fizeram uma nova angiografia e vocês percebam que a ADA na nova angiografia estava muito bem vascularizada, então naquele primeiro momento, há um mês atrás, 20 dias atrás, ele tinha uma ADA que ficou com um fluxo prejudicado, mas hoje, 20, 30 dias depois, claro que esse paciente está com dupla antiagregação plaquetária, esse paciente está usando AS e copidogrel, ele está protegido, teoricamente protegido, minimizando o risco de novos eventos embólicos, mas a gente tem um fluxo restaurado, o que pode justificar, sem dúvida, a melhor função ventricular. Então o que eu quero trazer aqui, esse caso que eu estou apresentando para vocês, é para a gente abrir a partir de agora, depois desses 28 minutos de apresentação, a discussão e começar a pensar desde a fase 1, considerando alguns aspectos, até essa fase 4, como é que a gente vai lidar com esse paciente que teve um infarto, mas que foi tratado rapidamente, que evoluiu um mês depois com um eco normal, com um forame oval patente fechado, ele recebeu esse suporte todo dentro do serviço de hermodinâmica e a gente acompanhou esse paciente na internação, do primeiro internação e na segunda internação. E nós vamos discutir um pouco isso aí para poder ver quais foram as condutas. Aqui, só para quem não está acostumado, o eco aqui, mostrando para a gente transesofágico, quando a gente tem esse, para quem não está tão afeiçoado, quando aparece esse símbolo aqui, sempre é um eco transesofágico, nesse aspecto 3D, e a gente consegue ver aqui a prótese, impactada aqui, um lado e o outro da prótese, só para a gente ter essa noção de que ela está bem colocadinha aqui, nos mostra que os discos aqui das pós-ocruzoras estão bem fechadinhos. Então, vamos fazer a discussão a partir de agora e agora a gente pode sair do caso e ouvir muito aí, Rafael, Chico, então assim, e a gente pode começar aqui muito nesse bate-papo e num segundo momento, abrir a participação de todos que estão aqui. Esse evento tem a ideia de agregar, congregar e levantar lebres para as discussões. Então, como eu sempre falo, é muito importante que a gente seja exposto a esse tipo de conteúdo, de intervenção, de tipo de coisa, porque é um conteúdo que normalmente a gente não vê na graduação. Acho que todo mundo concorda comigo nesse aspecto. Então, vamos lá? Então, para a fase 1, Chico, Rafael, entendendo essa questão que o Rafael colocou, acho que o Rafael pode colocar isso primeiro. Rafael, você acha que esse paciente, uma vez tratado do evento isquêmico, ainda não tratado do FOP, na primeira internação, quando você coloca, a gente não sabe ainda a etiologia suspeita de um evento embólico, o que você faria, o que você não faria com esse paciente no ambiente intrahospitalar? Ele foi para a unidade coronariana e ele já foi abordado, isso aqui foi 6 da manhã, com certeza no round das 7 já discutiram o caso e nas 10, 11 horas já poderia estar fazendo fisioterapia, que é um padrão precoce aqui do nosso hospital. Mas o que você faria e o que você não faria, meu irmão? Eu acho que essa ação de evolução do paciente já imediata após a vascularização demonstra que independente de um paciente com boa evolução após o infarto. Então, o paciente que, e aí a gente fala do nosso serviço, ele é abordado já de imediato com relação à fisioterapia e tem alguns critérios de ligidade. Então, por exemplo, o paciente não pode ter dor que ele está em descenso na curva enzimática. Então, o paciente não pode ter ascensão da curva enzimática no dia seguinte e você induzir qualquer tipo de atividade para ele. É importante a gente falar da realização do exercício e de fisioterapia respiratória. Esse é o paciente que se beneficia de profilaxia de alguns exercícios respiratórios. Ele pode ter ênfase com relação à mobilização precoce. Esse paciente vai caminhar, vai fazer exercício com a densidade aberta. Ele pode fazer tudo isso já desde o primeiro dia ou desde que a retirada do interdutor seja feita e a gente perceba que ele não tem nenhum sinal de pseudoneulismo ou que precise de uma compressão. No nosso serviço, esses pacientes com carga trombótica, eles acabam ficando com a drastate em bolo até as primeiras 24 horas e isso aumenta a chance de sangramento. Então, você também mobiliza de uma maneira mais lenta a progressão da mobilização da retirada do interdutor para evitar hematomas reto-peditoniais ou hematomas na área da incisão em binal. Dentro da fase hospitalar, esse paciente, teoricamente, ele é um paciente de curta permanência. No nosso serviço, ele teria essa abordagem a partir do diagnóstico do FOPE realizado no mesmo internamento ou no internamento conseguinte, dependendo da avaliação da função renal por contraste que ele ia ter. Então, se esse paciente vai de alto hospitalar e ele vai voltar para fechar o FOPE nesse intervalo, ele fica em atividades de fisioterapia como se fosse fase 1 ou fase estendida, seja em casa ou em ambiente da academia. Se ele fecha no mesmo internamento esse paciente, depois ele vai ter o mesmo internamento do fechamento do FOPE, ele vai ter um internamento um pouco mais prolongado, mas esse paciente ainda já recebe alto hospitalar de acordo com essa evolução que ele fez como um paciente de baixo risco para a prática de exercício. Então, um paciente que não teve repercussão ventricular, não teve revascularização complicada, um paciente que não tem a ritmia na ação de repouso tem uma função normal, muito provavelmente ele vai fazer um teste de esforço para iniciar a fase 2 também normal. Então, esse é um paciente teoricamente de um manejo para a reabilitação tranquilo. Diferente dos infartos, que vem com choque cardiogênico, disfunção ventricular, a ritmia ventricular. Então, o FOPE aqui, o fechamento do FOPE, ele entra como um fator de correção do problema dele, mas ele não é um agravante, um dificultador para a inclusão dele no programa de reabilitação. A gente vai ter algumas alterações e alguns cuidados maiores em decorrência do FOPE, em cima do fechamento com a prótese, quando a gente for falar lá de fase 4, a liberação para atividades esportivas ou recreacionais. Mas agora, para o início da fase 2, o programa de reabilitação, esse indivíduo é um indivíduo de curta permanência. E aí, uma coisa que a gente tem feito muito aqui, Chico, e eu passo a palavra para você, para eu não me estender, é focar na fase de internamento com relação à mudança de hábito de vida com a importância de introduzir o exercício como hábito de vida sanitário ou hábito de vida para tratamento. Esse paciente não tinha doença que terá o coronavírus na verdade, mas ele era um indivíduo de baixo nível de exercício. Então, ele conseguiu introduzir essa prática de maneira regular é um dos conceitos que a gente traz para a fase 1 e a gente pôr com o objetivo de aula para tentar introduzir o paciente em importância para fazer atividade. Perfeito, Perfeito, Rafael. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia trazer um estudo do nosso grupo daqui que a gente fez cinco, seis anos depois. A gente fez um estudo de fase 1 e cinco, seis anos depois a gente ligou para os pacientes para avaliar a qualidade de vida e sintomas, se estavam ativos e tal. E mais de 70% dos pacientes continuavam com os hábitos de vida que levaram que levaram ao infarto, à fase 1. Então, isso é um problema grande que a gente encontra e o físio da fase 1 e os profissionais que estão na fase 1, eles devem ser, na minha opinião, a máquina se propulsora de incentivar os pacientes a mudarem. Esse momento do infarto é o momento que o cara liga um alerta, é o momento que o cara para, ele fica internado, ele vê monitor, ele vê o cara medindo pressão, ele tem a sensação de que quase morreu. Então, é nesse momento que se ele ouvir, se ele tiver um estímulo positivo de mudança de hábito de vida, de que ele precise controlar estresse, parar cigarro, iniciar atividade física, controlar melhor os seus hábitos de vida, essa seria a conduta que modifica a vida do indivíduo, porque, mais do que qualquer outra conduta fisioterapêutica, se a equipe multidisciplinar conseguir convencer esse paciente de que ele precisa de uma nova vida, isso vai ter um benefício muito grande no pós. Um aspecto importante nisso aí, só fazer uma reflexão aqui, que nesse momento da abordagem para o encaminhamento, e nós temos adotado agora um programa de fase 1 estendida, então esse paciente sai do hospital e já vai direto para a clínica, o paciente tem perfil para isso, e nesse encaminhamento, quando o profissional fisioterapeuta sozinho fazia esse reforço, com carta de encaminhamento, pensando que o serviço, eu faço parte dele, eu tenho o meu consultório, tenho a clínica, então quando esse paciente vai ser encaminhado só com a recomendação do fisioterapeuta, da assistência, da fase 1, da UTI, da enfermaria, a chegada dele é dificultosa, o serviço só foi ter êxito ao passo em que o cardiologista clínico que está acompanhando ele na internação faz esse reforço e faz o reforço com ênfase, olha seu João, se você não for, vai dar problema, então você vai lá porque senão a gente não dá conta, então tem que ser enfático, a nossa recomendação exclusiva da equipe de fisioterapia tem um impacto muito menor, infelizmente, do que a recomendação associada do fisioterapeuta com o profissional cardiologista nesse encaminhamento, tem feito toda a diferença, diga aí, Rafael. Eu não estou de complementar o raciocínio alístico porque estou vendo aqui o chefe é a Mayara Borges ali, ela colocou duas observações que eu acho que vão bem de acordo com isso que a gente está colocando, ela coloca assim, boa noite, temos evidência na literatura sobre mobilizar o paciente após 24 horas de evento não complicado, as evidências que a gente tem são da fisioterapia respiratória para o paciente em terapia intensiva, não especificamente relacionada a isso. Na segunda ação que você coloca e para os pacientes que ainda não realizaram a abordagem das artérias culpadas, mesmo que está imodinamicamente a orientação na orientação do repouso, aí eu vou te responder que depende, na minha opinião. O que a gente tem? Aqui no nosso serviço a gente acaba tendo o serviço de hipótese que é imodinamicamente durante 4 horas e a gente acaba revascularizando o paciente com relação à artéria culpada, mas a gente sabe que isso é a realidade de mim que sou da maioria do serviço no Brasil. Você faz o diagnóstico, faz o catequenino ou faz a identificação da lesão culpada, daí o fio não vai tratar, o paciente às vezes é anticoagulado, ele não é recanalizado. E aí depende muito da questão da evolução do controle, na minha opinião, da evolução de eletrocardiograma, sintoma de angina do paciente e por dizimática. O paciente pode estar hemodinamicamente estável, mas ele pode estar com a enzima ainda bastante elevada, esse é um critério. Então, acho que isso vai muito de cada setor, de cada lugar, de cada orientação. Esses pacientes que não tiveram abordagem da artéria culpada, como eu disse, eles podem ter estabilidade hemodinâmica, mas isso não quer dizer que ele é baixo risco. Ele não tem ainda a artéria tratada, ele pode ter recanalização complicada, pode ter arritmia. Então, a orientação seria a manutenção do repouso, aí entra nessa discussão de avaliação. Risco e benefício, então a gente sabe que tem o benefício do paciente ser mobilizado e o risco de um evento associado à mobilização. Por isso que, neste caso, não há como realizar uma abordagem de fisioterapia sem a discussão com o RATIN para que seja avaliado o risco do benefício de doença. Só acrescentando nesse aspecto, Rafa, e voltando um pouco no outro, lembrando que nem todas as obstruções serão tratadas. Então, às vezes o paciente tem lá uma obstrução, foi a artéria que causou o problema, mas não necessariamente aquela artéria será tratada constante por vários motivos e isso pode não acontecer. Agora, acho que um ponto que a gente pode generalizar, então isso depende de muita coisa, mas um ponto que a gente pode generalizar em relação a essa pergunta de Mayara é obstruções de tronco, obstruções muito próximas ao tronco, isso é uma contraindicação absoluta, está lá nas diretrizes para iniciar qualquer processo de reabilitação física, obstrução do tronco. E aí vem uma coisa importante, ainda falando só rapidinho, da fase 1, do objetivo da fisioterapia nesse momento, é principalmente dar segurança à mobilização desse paciente no pós. Então, é muito comum os fisioterapeutas ficarem com receio de coorientar os pacientes a se exercitarem na fase 2 e às vezes os médicos não tocam nesse assunto e nem sempre o paciente sai da fase 1 e vai diretamente para a fase 2, como é no serviço do Rafa, como é aí. Então, esse é um ponto importante, então o fisioterapeuta ele deve mobilizar o paciente antes de que ele tenha alta, o ideal é que ele consiga fazer uma caminhada acima de 300 metros, se ele ficou mais de 3 dias, o ideal é que ele suba dois lances de escada para que o paciente saiba o que ele pode e o que ele não pode fazer, porque o melhor lugar para ele ter algum problema é dentro do hospital, então é papel do fisioterapeuta avaliar a resposta desse paciente, a resposta cardiovascular desse paciente ao esforço, então avaliar a frequência dele deitado e avaliar a frequência dele nas atividades de baixa intensidade que vão ser realizadas na fase 1 e ver qual a resposta dele a isso e se ele tem condição de fazer isso sozinho em casa, então eu acho que quando trabalhava lá na fase 1 a minha intenção era exatamente ver o quanto e poder orientar esse paciente o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. É importante isso que o Chico falou porque essa conduta é muito forte aqui no serviço que é a questão de desafiar o paciente no dia da alta ele vai progredindo conduta, a gente vai aumentando a intensidade discretamente, nosso foco não é condicionamento mas é mostrar pra ele que ele pode então no dia da alta fazer ele subir uma escada botar ele na bike contra a carga fazer, tá vendo? Você aguenta e não sente nada e aí tudo isso que se falou é assim a pergunta da Mayara é muito pertinente inteligente que ela é a gente já sabe da história dela a questão é nos hospitais públicos principalmente que o paciente interno espera 30, 40 dias pra poder ter acesso a uma investigação mais profunda a gente como fisioterapeuta vê o paciente conversando normal, sem dor e restrito no leito sem deixarem sair por causa da coronária que não tá investigada então aí nesse aspecto o sintoma é muito importante a ausência de sintomas nos dá força pra isso e outra o paciente tá indo ao banheiro por exemplo ele não tá saindo do leito pra fazer fisioterapia mas ele vai no banheiro tomar banho isso acontece muito então é pra gente refletir nisso e saber que os sintomas são muito importantes nisso aí essa questão do tronco da coronária esquerda é fundamental e saber que dentro das artérias são tratadas perfeito esse desafio no pré-alta eu acho muito importante botar ele numa carga de esforço um pouquinho maior e já sair com o viés de se mexer mais na vida isso faz toda a diferença na nossa experiência aqui beleza? então vamos lá então vamos supor aí eu pergunto uma coisa esse paciente a indicação formal de teste ergométrico pra prescrição de exercício você acha que esse teste eu pergunto isso porque esses dias teve um paciente que era maratonista ele tem um histórico de exercício muito intenso e ele infartou então pós-covid ele infartou e assim sem também uma carga terosperótica importante evento possivelmente trombótico e esse paciente queria voltar a treinar e ele tava sem sintomas e depois de 48 horas do procedimento intervencionista feito pela artéria radial ele foi colocado na esteira ergométrica e durante a internação ele fez um teste de esforço máximo pra que a gente pudesse ver já orientar precocemente o exercício qual que é a tua opinião sobre isso Rafael? O que a gente tem aqui cara? O paciente que teve um infarto ele começa o programa de fase 1 estendida com a gente de atividades de baixa carga ou de baixa intensidade e a gente faz o infarto de acordo com a descrição do artigo faz o teste 30 dias depois do infarto pra iniciar a fase 2 a gente faz o teste imediatamente pós-alta dos pacientes pós-angioplastia que não tem comprometimento ou não tiveram uma operação estrutural muscular ou IAE Bom, a nossa avaliação com relação ao teste ela se dá dos pacientes infartados 30 dias após o evento pela estratificação de risco e gerenciamento de risco então a gente espera esse paciente só que esse paciente fica em atividade de fisioterapia supervisionada no que a gente chama fase 1 estendida dentro do setor de vegetação que é dentro do hospital e é nessa fase 1 estendida e eu já aproveito ali pra ver o comentário da Priscila Moreira Passos ela colocou ali pra gente sobre a fase 1 com relação à evidência de saída do leito precoce atividade de baixo consumo e que acabam colocando que isso é a única coisa a ser feita a gente publicou um trabalho por cima em 2012 salvo eu no meu no clinical rehabilitation em que eu fiz um modelo periodizado pra fase intra-hospitalar de prescrição de exercício pro paciente na UTI e dentro da unidade de internação pode ser vascularização né Rafa oi pode ser vascularização do miocárdio pode ser vascularização do miocárdio e esses pacientes eles eram submetidos a trabalho com progressão de carga atividade resistida fundamentada em testes específicos realizados previamente a cirurgia então tem toda uma forma de progressão inclusive de quantificação e prescrição do número de repetições individualizadas do próprio exercício respiratório e aí o que acontece quando você fala nesse nível de evidência Priscila e aí a gente busca o quanto pobre é isso que na própria clinical rehabilitation que a gente onde eu fiz a publicação nesse artigo ela publicou uma meta-análise avaliando trabalhos relacionados à prescrição de exercício de forma periodizada em reabilitação e o único trabalho até 2019 com prescrição periodizada em fase intra-hospitalar para pacientes portadores de doença cardiovascular era esse ainda e aí você começa a ver a tua escassez com relação à orientação de fase 1 então realmente você tem muito pouco com relação à literatura que possa justificar mas alguma coisa você tem e acho que a gente pode contribuir um pouco com relação a isso nessa linha de prescrição de exercício e essa linha de prescrição periodizada nessa fase para esses pacientes é que motivou a periodização dessa fase não estendida em que eu ainda não tenho o limite ou a orientação a vocação de estabelecer como objetivo do paciente a melhora cardiovascular mas eu tenho toda a ênfase no treino músculo esquelético para editar o dos uso e quando ele esteja apto ele esteja em condição periférica de iniciar um treino cardiovascular específico e aí entra a fase 12 a partir do 30º dia do paciente infartar o paciente que não infartou com gerenciamento de risco que fez angioplastia no sétimo dia ou imediatamente pós-alto quando ele chega no serviço ele já faz o teste e inicia desde que ele não tem uma alteração estrutural e o paciente pós-cirurgia de tórax aberto a gente espera 40 dias para a realização do teste para iniciar a fase 2 e nessa fase 1 a gente tem estabelecimento de volumes e capacidades respiratórias com os exercícios pulmonares e os periféricos meio inferior é importante falar Rafa que eu concordo com os 30 dias sem dúvida esse paciente foi um paciente que aconteceu semana passada e tinha esse viés de ser atleta de ser um senhor de 60 anos mas que gostava de correr e os residentes os cardiologistas do andar levaram e me chamou atenção nesse momento é importante falar o fato que para a gente prescrever exercício para essa população e o que o Rafael está usando e eu também uso esse termo de fase 1 estendida é aquele paciente que não vai ser colocado num esforço máximo mas já pode e deve fazer exercício uma vez estratificado seu risco pelo cardiologista e pela gente junto muito baseado no que a própria diretriz sugere para a gente a parência de sintomas tolerância aos esforços e coisas do gênero mas é normal que a gente vá ter um teste de esforço máximo após os 30 dias do evento uma coisa que o Rafael mencionou também nos pós-operatórios de cirurgia de revascularização é a respeito dos 40 dias por que esses 10 dias a mais Rafa? A questão da cicatrização do externo o risco nesse sentido? Externo e é estabelecido pelo grupo da cirurgia então o que acontece? O paciente ele ainda tem ou vai fazer a primeira avaliação de esforço e o paciente muitas vezes está inseguro nesse aspecto com relação a segurar na esteira fazer uma ação de tração maior então eles têm uma recomendação de segurança mesmo do serviço de aguardar 40 dias para realização do exame a gente a gente a gente já faz isso nesse delta T há bastante tempo há uns 14 anos e a gente realmente não tem evento adverso associado com esses pacientes esperando esse delta T de tempo perfeito Chico deixa eu te falar assumindo que os pacientes infartaram passaram por uma investigação adequada foram tratados e agora estão chegando na fase 2 estão chegando na fase 3 estão chegando na fase em que você vai acompanhar eles longe do hospital entre aspas passados 3 a 6 meses do evento e você trabalha muito com isso meu amigo então eu queria que você falasse assim a presença do teste de esforço máximo é fundamental nesse paciente pós-infarto na sua opinião meu amigo o que você acha seja um teste ergométrico ou ergométrico boa muitas vezes eu já faço essa fase 1 estendida eu chamo de fase 2 fase 2 logo após a aula hospitalar já logo às vezes 7, 8 semanas 7, 8 dias após o infarto muitas vezes a gente já acompanha esse paciente já nessa fase precoce não é fundamental é bom é bom ajuda muito mas não é fundamental mas quando não tem e é uma coisa importante para falar e muitos não tem é bom que quando a gente vai falar do Brasil que tem centros poucos estados acabam tendo ergo-espiro e tendo essa rotina do paciente sair de alta e antes de iniciar a reabilitação fazer um teste ergométrico se fosse fundamental ou seja uma coisa assim não haveria reabilitação então é importante ajuda muito porque ajuda a estratificar o risco então quando o paciente ele não faz o teste ergométrico antes de iniciar a reabilitação isso limita atividades de alta intensidade ou pelo menos me limita eu não prescrevo atividades de alta intensidade naqueles pacientes que não foram pacientes com DAC e que não foram submetidos a um teste de esforço ainda mais assim precoce porque justamente você não sabe qual é a resposta desse paciente ao esforço se há algum grau de isquemia residual então para evitar eventos adversos eu não não faço me limita quando o paciente não faz um teste ergométrico a prescrição de atividades de alta intensidade às vezes a depender do caso isso fica bem limitado mas muitas vezes o próprio cardiologista que acompanha o paciente ele fala não precisa se o paciente ele teve um infarto para quem vai colocar ele no teste de esforço vamos esperar mais um tempo e isso acaba sendo se o paciente acaba ficando sem o tratamento então eu acho que não é fundamental apesar de achar que seria ideal se fosse por minha escolha todos fariam sua opinião Rafa hoje na verdade o que eu trago aqui e aí veja tem dois dois comentários aqui que eu acho que eu entrelaço eu ia falar muito pertinente para fazer a minha minha resposta então eu acho que a primeira que a gente tem aqui é a Karim que ela coloca sobre a questão da estratificação de risco da diretriz com relação ao tempo inferior de oito a doze semanas veja obrigado pela pergunta agradeço a todos que enviaram desculpem a delicadeza eu não ter feito isso antes mas eu particularmente no nosso serviço utilizo a metodologia de estratificação e classificação de risco da American College que não prevê o tempo de realização do procedimento para a classificação de risco lá a gente tem outras variáveis que não contemplam necessariamente o tempo da avaliação então a gente usa isso desde a sétima edição do livro de avaliação e descrição de exercício da American College e a gente tem outras metodologias de avaliação de estratificação de risco eu praticamente não uso essa e entendo que só o tempo de recanalização na minha opinião não necessariamente faz uma atribuição ao risco se essa recanalização certamente for complicada uma série de outras coisas e isso passa também pela pergunta do Victor que coloca que a diretriz de síndrome coronaria aguda sugere a realização do teste de 48 a 72 horas após o evento do paciente e baixa o risco e aí eu já coloco a minha opinião também fundamentada nisso que é o que a gente tem em um problema de reabilitação e engloba tanto essa resposta quanto o anterior Juliano sabe disso a gente já conversa há bastante tempo toda a metodologia que a gente construiu no nosso serviço é fundamentada em equilibrar uma balança entre o máximo efeito de treinamento do pós-teco ou o menor risco de um evento associado e quando a gente fala do indivíduo que vai ter a realização da atividade física regular que sai do estado de inatividade vai começar um programa de exercício ainda mais pós o evento ele já tem uma capacidade funcional na maioria deles limitada a gente tem atletas maratonistas que tem evento mas que a gente sabe que é uma maioria da população se você perguntar pra mim dentro do benefício de eu fazer um teste máximo e o risco de um evento no paciente 48 horas pós no evento agudo eu entendo que o benefício que eu vou ter no treinamento de quantificar a carga que ele vai fazer é muito pequeno com relação ao risco dele ter um novo evento então eu não faria isso como a gente não faz e aí o início da fase 2 do programa condicionado a um teste máximo ele também deve ser avaliado com relação à particularidade do paciente então o que que a gente tem aqui na academia a gente tem um público de pacientes portadores de doença crônica e 80% dos nossos nervos cardiovasculares ele tem alguma alteração estrutural ortopédica associada e essa alteração estrutural ortopédica associada impede o paciente muitas vezes de fazer um teste de esforço e aí o que a gente vai fazer a gente vai deixar ele fora dos programas de reputação então assim esses pacientes eles são subjetivos ao programa com um controle de carga estabelecido por borde e por ônibus para exercício resistível levando em consideração esse efeito de segurança e máximo efeito de treinamento e aí você passa por um controle subjetivo que a gente até fez um seminário sobre isso que foi muito bacana recomendo quem quiser ver depois a nossa página sobre controle de carga interna de treinamento isso é muito importante para esses pacientes que não podem ser avaliados com o teste máximo preferencialmente no serviço todos os pacientes elegíveis que podem fazer fazem o teste antes e depois da fase 2 para que a gente tenha noção de qual é a carga de treino e como a gente ele avalia é lógico que se você não tem a ação relacionada ao quanto de carga carga máxima esse paciente pode fazer a tua referência de atividade vai ser sempre as atividades de vida diária então quantos métodos de atividade eu vou poder consumir desse paciente para que ele tenha a condição de fazer as atividades de vida diária dele e aí vai um pouco o raciocínio que o Chico falou que os pacientes que ele acaba atendendo não tem a capacidade de fazer ou a chance ou a oportunidade de fazer esse tipo de atividade então preferencialmente todo paciente faz mas preferencialmente todo paciente vai fazer nosso serviço nessa fase 2 até que a gente tenha a condição de fazer isso a gente tem duas áreas de supermercés no setor a gente sabe que é a realidade do país mas esses pacientes que não tem a condição de fazer o teste seja por uma condição estrutural ou de acesso a serviços de saúde eles não podem deixar de participar do programa então a gente tem que entender como a gente vai estratificar o risco disso para que o benefício do exercício seja equilibrado e a gente faça a melhor entrega possível perfeito meus caros a gente está chegando aqui na primeira hora do nosso evento o evento é programado para durar uma hora então de antemão eu pedi desculpa aqui a todos não é que nós vamos encerrar imediatamente mas já vamos começar a encaminhar para amarrar nós temos umas regras que a gente tem que seguir mas já fica a promessa de que novos eventos serão realizados para responder eventuais angústias que surjam por exemplo um comentário que foi feito aqui pela nossa colega a questão da fase 1 estendida ela queria mais comentários deixa eu só subir aqui para ver o nome dela direitinho quando ela se colocou aqui ela queria a Natália queria que você falasse um pouco mais de fase 1 estendida como abordar a gente vai fazer um evento para isso Natália prometo para você para não deixar você sem resposta e fico à disposição no paralelo também se você quiser me chamar eu Rafael Chico para discutir esse assunto a Emanuele posso fazer um comercial deve meu caro deve isso tem um pouco de descritivo no nosso livro que a gente publicou sobre fisioterapia cardiovascular que inclusive é um dos livros que estão na relação para a prova do tipo de especialista sobre a física se quiser ver um pouquinho lá tem esse material um pouco que eu coloco à disposição para ajudar em qualquer descrição é livro que você tem que ler outra coisa é assim no paciente pós-covid que infartou tem alguma particularidade não quando ele é tratado no pós-infarto a condução é limitada pelas dores pela questão física mas do ponto de vista de habilitação a abordagem não é tão diferente da minha visão não só para dar essa opinião para a Emanuele que falou no pós-covid o tratamento realizado pelo cardiologista pelo hemodromicista pelo cirurgião não tem nenhum problema aqui é uma questão que a Letícia colocou que eu acho que vale a pena ser abordada não que as outras não valham já estou respondendo tudo aqui mas assim caso o paciente não tenha um teste de esforço máximo seria interessante fazer um teste submáximo como o shuttle walk test pelo que ela colocou aqui antes de iniciar a partir de quanto tempo ela pode fazer um shuttle walk no ambulatório Chico você que é especialista em shuttle walk test não precisa falar mas vai lá filho a priori se você vai iniciar a reabilitação se ele já tem indicação para iniciar a reabilitação você já obviamente tem indicação de fazer o teste algumas literaturas falam em torno de sete dias após o evento agudo então após o infarto sete dias para você fazer uma avaliação submáxima eu particularmente não gosto muito do chantro incremental eu prefiro um teste de caminhada de seis minutos e dele você consegue retirar mais informações do ponto de pé específica para cardio e é um teste tão seguro quanto mas na minha experiência eu prefiro o teste de caminhada de seis minutos por ser um teste autorregulado o shuttle você tem uma cadência controlada pelo tempo entre os sonhos então isso pode acabar levando a um teste próximo ao máximo e o teste de caminhada como é um teste alto cadenciado então fica mais fácil para o paciente e acaba como diz a minha opinião traduzindo melhor as limitações que ele vai ter ou que ele possivelmente tenha nas suas AVDs então em média a partir de sete dias eu prefiro teste de caminhada de seis minutos eu sempre faço e aí só complementando independente do paciente ter feito um teste ergométrico ou um teste ergospirométrico não exclui pelo menos na minha opinião um teste de caminhada porque na maioria das vezes o paciente ele não vai repetir o teste para avaliar a resposta à reabilitação a não ser quando você está em grandes centros como o do Rafael tem aqui grandes centros também que tem essa rotina de um teste de esforço pré e pós a reabilitação muitas vezes isso não acontece e aí você fica no pós sem ter um parâmetro de melhora funcional então independente a não ser que você esteja no cinema se você não estiver num grande centro como o do Rafa independente dele ter feito o teste cardiopulmonar você deve eu faço o teste de caminhada porque isso no final vai ser a minha forma de avaliar o tratamento e evolução do paciente é isso aí muito bem a Ana Paula fez uma observação aqui sobre esses parâmetros superiores que a gente vai focar aí na fase 1 Ana vamos deixar também peço desculpas mas para um próximo momento mas eu posso te antecipar o seguinte a gente tem sido bastante permissivo com esses parâmetros superiores com bons resultados e sem nenhum tipo de evento associado à instabilidade do externo ou qualquer outro problema então a gente tem realizado isso com uma certa facilidade e tem dado certo mas prometo que vai ter um fórum específico para falar sobre isso Thais vamos fechar os comentários aqui no comentário da Thais para a gente encaminhar o nosso boa noite aqui infelizmente porque conteúdo tem nós estamos mantendo aqui o tempo todo mais de 90 pessoas e já chegamos aqui com mais de centenas nossa sala permitiu então legal para caramba toda essa aderência para fisioterapia cardiovascular muito legal o indivíduo que após seu tratamento opta no hospital continuar realizando exercícios na academia com o personal relação de carga máxima é na mesma lógica pois diversos pacientes desejam da continuar na academia com a musculação alguém quer falar sobre isso o comentário da Thais Rafael Francisco eu acho que assim obrigado pela obrigado pela pergunta o que a gente tem todas as documentações verdadeiras e diretrizes trazem um trabalho prescrito com percentual a partir de teste de uma a maioria das diretrizes ou a maioria dos consensos internacionais eles trazem uma limitação entre 50 a 60% de uma repetição máxima e aí o que esse paciente vai continuar a fazer na academia depende obviamente da condição dele por exemplo esse paciente do nosso estudo de caso um paciente jovem sem alteração estrutural articular estratificado com baixo risco ele pode fazer uma progressão de carga de grande musculação até percentuais um pouco mais elevados desde que supervisionar lembro que aqui no nosso centro a gente tem que diferenciar o que é um infarto do que é um atleta de alto rendimento então a gente está falando hoje sobre a nossa temática de infarto e eu entendo que sempre quando a gente fala de um indivíduo com infarto ele vai ter uma limitação de carga diferente aqui a gente já teve o nosso centro doentes coronários a gente já teve um jogador profissional de futebol que em 2005 a gente liberou não só para treinar em alta intensidade como para jogar futebol competitivo com o estento na coronária então e aí ele fazia muita alta intensidade então é muita caracterização de qual a carga ele vai fazer mas o que eu queria deixar de comentar aqui só para finalizar é que quando a gente fala da sequência desse paciente do retorno dele à academia também tem o retorno de muitos deles à atividade esportiva então é muito comum o paciente perguntar assim doutor posso jogar um futebolzinho no final de semana doutor posso andar de bicicleta na trilha e aí isso também passa na orientação que a gente quer orientar de atividade esportiva complementar esse indivíduo então veja no caso específico desse paciente que a gente falou a Diana acabou de falar ali de toda a medicação que ele vai ter que usar por um período mais prolongado de tempo então se eu orientar por exemplo uma atividade de ciclismo asfalto que tem alta chance de queda por exemplo traumatismo é uma atividade desaconselhável por antipobulação ou por antirelegação patetária que ele faz e aí a gente também tem documentos que orientam a reinclusão desses indivíduos em atividades esportivas competitivas ou não de acordo com a legibilidade do canal perfeito gente em nome aqui do central da reabilitação em nome da departamento de fisioterapia cardiovascular da Sobrafira eu sei que o assunto é amplo a gente se propõe a falar e a gente poderia ficar aqui 20 horas falando de reabilitação pós-infarto que não seria suficiente com certeza mas o legal é terminar com essa sensação de quero mais então pedir para o Chico fazer as suas colocações finais Rafael fazer as suas colocações finais são dois irmãos que eu tenho aí sempre bom estar com vocês mesmo que distantes em breve estaremos todos juntos no CIFIR lá em Florianópolis se Deus quiser a gente vai ter o curso pré-congresso do CIFIR eu, Rafael e Chico o dia todo só falando de reabilitação cardiovascular vai dar para a gente interagir para caramba lá então a gente espera vocês lá em Florianópolis juntos no CIFIR passar o dia juntos discutindo reabilitação nós três e vocês não era para fazer propaganda agora isso, mas deu vontade então Chico suas palavras finais por favor muito bom meu amigo foi excelente a noite ter falado sobre um tema tão importante que ainda tem tantos tabus a serem quebrados tanto na fase 1 quanto na fase ambulatorial eu acho que precisa de um outro evento para a gente falar de coisas específicas por exemplo trazer até outros profissionais a gente falar sobre orientação da atividade sexual orientação de atividade esportiva orientação de tudo que esses pacientes eles ficam muito assustados e eu acho que a nossa função não só prescrever a reabilitação ela não é só uma atividade física a reabilitação é todo um processo que envolve educação mudança de hábitos de vida e o exercício é uma das intervenções que faz parte desse pacote que chamamos reabilitação um abraço a todos espero a gente vai ter mais vamos voltar com os encontros do central sempre com esse formato de bate-papo que eu acho que é mais proveitoso a gente ganha essa uma hora melhor Rafael, meu irmão bom gente então eu queria agradecer a participação de todos vocês agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje para mim sempre é muito importante estar com os amigos a gente sempre aprende oportunidades como essa com certeza hoje tive a oportunidade de aprender um pouco mais é muito importante a gente colocar que essa é uma atividade de fisioterapeutas para fisioterapeutas então a gente está falando aqui de fisioterapia cardiovascular isso para mim é muito importante porque é uma especialidade de recente recente origem recente validação pelo perfil e aí fica um agradecimento muito especial a Sibafir que participou de um processo de reconhecimento de especialidade da fisioterapia cardiovascular e que para mim assim como para muitos outros colegas foi fundamental e importante então muito obrigado obrigado Juliano Clopovinho Fernando a todos vocês deseja uma ótima noite nos encontramos sim lá no SIFI Juliano ficou convido para todo mundo para estar em contato com a gente e pode seguir a gente no nosso canal de comunicação e do Instituto da Carolina muito obrigado reforçando que o Rafael disponibiliza no Instituto I.Costantini esse conteúdo todo pessoal está lá gravado gratuito com certificado então quem quiser continuar estudando dá para continuar agora à noite só ir lá no site do I.Costantini e já acessar que você vê tudo aquilo e eu estou em todas material de alta qualidade não tem por que não assistir não faz sentido então assim só me faz aprender então só fica essa recomendação aqui no final e a gente promete enquanto departamento que vamos ter várias outras atividades aí acontecendo em breve estamos começando 2022 firmes e vamos terminar firmes juntos aqui então se protejam muito obrigado foi um prazer estar com vocês todo mundo que está aqui eu não vou nomear mas muita gente que já é próxima da gente virtualmente pessoalmente obrigado por estarem aqui até agora fiquem com Deus um abraço até a próxima pessoal Chico valeu valeu vamos com Deus tchau 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 tchau